Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pra comer miojo Ó, passei o que? Uma semana É, uma semana sem comer miojo Eu não sei como conseguir, mas eu consegui Mas eu tô aqui de volta, gente, pra gente fazer Um miojo turbinado, isso mesmo Miojo turbinado O de hoje vai ser, eu diria Que o miojo turbinado que eu mais quis fazer Eu fazia muito macarrão, agora Miojo turbinado assim, nunca fiz Vai ser a primeira vez. Esse miojo daqui Foi indicado por vocês, inclusive Mandaram receitinhas bonitinhas E eu tô me inspirando em outra receita Que vocês mandaram pra mim De um macarrão alho e óleo, bem no estilo Sabe, coreano A gente ainda tá nessa vibe, né, coreano Oriental, que muita coisa legal Muito coisa gostosa desse Desse lugar do mundo, né, então assim É o meu turbinado, inspirado Em receitas orientais, ou seja Vai ser algo bem, sabe, negócio bem Enfim, gente, nosso vídeo de hoje Vamos começar E começando aqui, a minha panelinha Gente, a panelinha, ó, ela vai aposentar em breve Não que ela tá velhinha, né Dá pra usar ainda ela Só que eu quero uma nova Eu vi, né, uma nova lá no shopping De quadra, ela era meio quadrada E ela era de cerâmica Dizem que cerâmica é muito mais saudável E melhor pra você fazer comida Será que é verdade? Não sei, gente Eu escuto tanta coisa, sabe Ai, a panela de esmalte dá câncer Não, deixa eu me falar, gente Que panela de ferro dá câncer Que você não pode comer porque dá câncer Sendo que minha avó fazia pra mim quando era criança Comendo panela de ferro Porque eu era desnutrido, né Eu fui desnutrido uma boa parte da minha vida Não clinicamente Mas pelo menos visualmente eu era desnutrido Eu era muito magra E minha avó sempre fazia pra mim almoço, né Comida, não sei o que E panela de ferro E ela dizia que ajudava Ao se ficar mais forte Eu não sei, não fiquei tão forte assim, né Mas era gostoso Bom, gente, começando, ó Eu tenho aqui dois alhos Que eu já descasquei, né Descasquei dois alhos Eu vou começar cortando Geralmente o alho pra você fazer o... É... Macarrão, massa, coisa assim Tem que ser assim, gente, ó Tem que cortar ele Igual um chips Sabe o que é chips? Um salvo de um chips Assim, ó Mano, só agora eu percebi Que eu tô cortando o urso Bem no meio dele Fala aí, urso Eu assisti, gente, domingo O filme aqui lá do... Brinquedo assassino Menino Que filme é aquele? Não, eu tô chocado com o filme, né Que eu achei ele muito... Eu não vou dar spoiler dele Mas eu achei ele muito ruim Sério Eu assisti muito, né A série do... Do Chuck Quando eu era criança E eu morria de medo Eu achei ele um filme muito forçado Sabe? Tipo Eles deveriam botar, assim Um outro nome E colocar, né Outro brinquedo Porque não... Não parece nada com o Chuck Aquela ideia de um brinquedo Que foi comprado Que foi... É... Parece muito episódio de Black Mirror Esse novo Chuck Parece algo meio... Meio Black Mirror, né Pronto, gente Alho corta... Olha que fofinho Não parece até que o Chuck Tá segurando o alho Parece, gente Ó Cortei aqui o alho bonitinho É... Eu tava precisando usar O icônico Scallion Pra quem não sabe, gente Scallion É o alho poró Só que em inglês Se fala Scallion Ele tá muito icônico Esse mês, né O Scallion O Scallion Ou a Scallion Ah, não Eu acho que é a Scallion Tá muito icônico Esse negócio esse mês Então eu vou usar Botar um pouquinho aqui, ó É o símbolo do nosso mês É o Scallion Que... Ai, sabe Engraçado Que esse negócio Eu não sei Mas pra coisa frita Ele... Ele não dá muito sabor Eu acho que ele é mais pra... Coisas cruas Ou então cozidas Sabe? Tipo uma sopinha É... Alguma coisa que vai molho Porque ele frito Não é muito... Não tem nada a ver com a cebola Não é muito bom, não Mas se tá aqui Vamos colocar Ok, pronto Os dois Vamos fritar O olhinho O alho e óleo E é incrível que antigamente Eu odiava alho e macarrão Gente, eu odiava Eu achava que não tinha nada a ver Mas depois que comecei a fazer, né Macarrão, alho e óleo Eu percebi que tem tudo a ver Não, é que eu não achava que tinha, sabe Nada a ver Macarrão, alho e óleo Com molho de tomate Eu achava meio nada a ver Os próximos ingredientes do nosso miojo, ó É esse daqui, tá vendo? Presunto E... Isso aqui é uma mistura, né De... Vários tipos de pimentão E aí, bora fritar tudo junto, gente Olha só que bagunça Era só alho e óleo E no final, ó Tá virando essa bagunça toda Assim que eu gosto Vou botar um pouquinho mais de óleo Ó, esse miojo aqui Ele é combinado Mas ele é humilde Ok, gente Ai, calma Se fosse o miojo mais chique No lugar... Não, se você for rica Se você for rica E tiver dinheiro Bota É... Bacon Em vez de botar o presunto, né Você compra... Não, não Se você for mais rica ainda Bota Lombo Canadense E no lugar do óleo Bota azeite Ah... Quando eu quero me presentear Eu compro um azeite pra mim Juntos pra vocês, gente Eu me sinto uma pessoa muito especial Quando eu comprar azeite pra mim mesmo Porque é um negócio caro E acaba, sei lá Em três dias Porque eu uso em tudo Eu uso em salada Eu uso em feijão Então, assim Quando eu quero me presentear Eu compro um azeite pra mim Aliás, deveria ser cultural no Brasil Você dar azeite de presente pra alguém É algo caro, né Gente, ah... Agora acabou Peraí, bora parar Porque tá se focando todo Pulei puxar aqui, ó Gente, pulei puxar o negócio Porque não dá Não dá pra ir pra frente, ó Quando você vê que o presunto, né Tá ficando marronzinho nas pontas É porque tá pronto Olha só que belezura Caramba, gente Eu vou comer isso aqui com tanta vontade Tá muito bom Olha o cheiro E o macarrão que eu vou usar, ó Só, gente Ainda até, sabe Dá um negócio que eu não pensei aqui Pra ele dar fechadinho assim Esse aqui é o icônico macarrão, né Da Nissin Que ele é pra yakisoba Ele é diferente um pouquinho do macarrão sabinho normal de miojo Porque ele é um pouquinho maior Então assim, ele é diferente E eu hoje acho que vou usar dois tabletes Ai, eu tô com muita vontade Vou usar dois tabletes Não vou não Não vou Vou usar só um tablete Porque eu quero, sabe Sentir o sabor do tempero aqui Porque eu sempre como só o macarrão E deixo o tempero pra depois Vou usar só um tablete A few moments later Prontinho, então Aqui está, ó Eu não resisti Não resisti Fiz dois Dois tabletes de macarrão Não, não tem problema fazer dois, né É que Você tem que estar com muita fome Pra conseguir comer dois E também vai ficar muito macarrão Mas, ó Bora agora botar macarrão aqui dentro Ó Bem muito macarrão Eu vou esquentar de novo Pra que ele esquente, né Que eu passei água Pra ele ficar bem soltinho Enquanto isso aqui Vou botar um pouquinho de Requeijão Gente, isso aqui é muito bom Requeijão Só que requeijão é um negócio Que tem que saber dosar Porque senão fica muito enjoativo Ó, vou ter só um pouquinho mesmo Se você botar ele bem direitinho Bem dosadinho Vai dar um sabor muito legal Pro seu miojo Só que agora a nossa meta, ó É misturar o óleo Sim, gente O óleo bem gostoso Com o macarrão Peguei uma espátula Porque eu não quero Deixar isso aqui mal misturado É a parte mais legal Desse miojo, gente É você misturar Tudo misturadinho, sabe Pra você comer tudo De uma vez só E aqui, gente Só pra finalizar Tem o queijo prato, ó Daquela receita Que a gente fez ontem Vou botar aqui E agora a gente vai dar misturadinha Enfim, gente Agora vem a melhor parte Que é a parte de comer Ah, miojo turbinado É incrível Que é uma das únicas comidas Não, deixa eu comer Peraí Eu não aguento mais falar Gente, fica muito bom Por que esse aqui é tão bom, hein É muito gostoso Gente, simplesmente, ó Maravilhoso, perfeito Como eu tava falando Miojo turbinado É uma das únicas comidas Que eu faço E eu amo Porque a maioria das comidas Que eu faço Isso é estranho Mas acontece comigo Eu gosto Mas eu não acho Que é tão gostoso assim Por exemplo Deixa eu comer isso aqui, gente Sério Eu queria só comer Mas eu não aguento Vai O sabor É completamente equilibrado Sabe Eu não botei Gente, gente Eu não botei Eu sempre falo Eu não boto sal Nos meus miojos turbinados E fica muito bom Ele não fica sem sal Eu não sei se vocês fazem Miojo turbinado Pra vocês mesmos Ou vocês fazem Pra várias pessoas Seus amigos Sua família Mas eu vou dar uma dica Se você fizer com várias pessoas A melhor parte do miojo turbinado É esse fundinho aqui Dá pra ver Esse restinho que sobra É a melhor parte Porque aqui vai estar Mais sabor Mais tempero Mais carne Tudo Tá tudo aqui nesse Sabe Nesse fundinho Pra mim é a parte mais gostosa Enquanto eu como um metro de macarrão De miojo Eu gostaria de perguntar pra vocês O que vocês acham De fazer os miojos turbinados Um pouquinho mais longo Porque eu sempre passo a tesoura Nesses vídeos Porque acho assim Que talvez fique chatinho Né É muito longo Mas enfim 10 minutos é garantido Mas e aí gente O que vocês acham Esse vídeo aqui mais longo Ou ele mais curtinho Tipo 10 minutinhos Bom gente Enfim Aqui está Comi tudo Sério É muito bom Esse aqui É um dos melhores miojos turbinados Que eu já fiz Ele é incrivelmente gostoso Os temperos É gente É simplesmente muito bom Eu amei esse miojo turbinado E com certeza Seria um que eu faria Pra alguém que fosse Sei lá Me visitar Ou então Um miojo turbinado Que eu recomendaria pra alguém Né Alguém que nunca fez Que não comia Mas é isso gente Para o nosso vídeo de hoje Espero que vocês gostaram Gostaram desse vídeo Não esquece da curtida Quer fazer esse miojo também Vou deixar aqui embaixo Nos comentários A receita toda Tudo que eu usei E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um beijo a todos E até mais Tchau tchau